Como filmar na vertical com qualquer gimbal? Triplantes da vida, eu sou o Giovanni Puer e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço para poder filmar na vertical usando o meu EBS. E pode ter certeza que funciona em outros gimbals também. E esses são os equipamentos que a gente vai usar. Eu vou usar o EBS, uma Sony A7S III com uma lente 24-70. Ela é relativamente pesada para poder balancear. Então se eu consigo balancear essa câmera com essa lente na vertical no EBS, provavelmente também você vai conseguir balancear a sua câmera aí. O peso que você está usando no seu setup também influencia bastante. Então eu resolvi pegar um setup relativamente pesado para a gente poder usar de exemplo aqui nesse vídeo. Mas o mais importante não é nem a câmera e o gimbal. É essa moeda aqui que eu vou usar para poder parafusar porque eu perdi a minha chavinha de parafusar aqui. Estou zoando. O mais importante é isso aqui. Essa é a chave principal. Essa é a nossa pecinha principal que vai fazer com que a câmera fique na vertical para a gente poder balancear ela no gimbal. Isso aqui é um plate no formato de L. Então a gente vai colocar a câmera normal aqui. E no gimbal a gente vai colocar ela assim, nessa posição. Aí você deve estar se perguntando. Mas não é mais fácil filmar na horizontal e depois fazer o cropzinho? Então, tem muita diferença quando você faz isso. Primeiro porque você está ampliando a sua imagem e aí você está perdendo a proporção da lente. E também está perdendo um pouquinho de qualidade porque você está esticando a sua imagem. Quando você filma na vertical, você está usando o sensor todo. E você também está aproveitando a sua lente por inteiro. Porque quando você filma na horizontal, se você dá um cropzinho aqui, você está perdendo muita coisa. Então, quando você filma na vertical, eu vou te mostrar a diferença. Olha o que acontece com a proporção e com essa cena, quando eu filmo ela na horizontal e cropo para a vertical. Agora olha o que acontece com essa mesma cena, se eu já filmar ela na vertical. Olha o quanto a gente consegue aproveitar da lente. Olha essa diferença. Eu consigo aproveitar muito mais a lente, a abertura, a proporção, a distorção que a lente me dá. Consigo usar tudo isso ao meu favor. Então, essa é a diferença de você filmar na horizontal e cropar. E você filmar já na vertical, usando todo o sensor, usando a proporção certa da sua lente. E aproveitando mais ainda os seus recursos. Então, agora eu vou te mostrar como eu faço para poder montar a câmera no gimbal na vertical. Primeiro de tudo, a gente vai colocar o plate na câmera. E aí a gente tem que entender duas coisas. Se a gente pode colocar ela assim, ou a gente também pode colocar ela do outro lado. A diferença é que, se você coloca ela desse lado aqui, são onde estão as entradas de cabo, de cabo HDMI, entrada de microfone. Então, quando você coloca aqui, isso aqui tampa a sua entrada de microfone e entrada de cabos também. Então, tem que entender se você vai precisar usar essas entradas. Se for usar, é melhor fazer isso para o outro lado. Então, é só girar o plate e colocar ela desse lado. Aí você não tem mais acesso à entrada de cartão de memória. E também, automaticamente, você também tampa aqui a entrada de bateria. Vou colocar o plate aqui, desse lado. Aqui não tem segredo não. É só colocar o plate, travar ele bem e usar as ferramentas certas. É importante travar bem forte isso aqui, porque dependendo do peso da lente que você tiver, a câmera pode girar em cima do plate. Então, eu já travei a minha câmera aqui. E agora vamos montar ela no plate do gimbal. Então, agora tem o outro plate aqui, que é o plate do gimbal. A gente vai colocar ela. Essa parte fica para frente. Então, eu vou colocar o plate do gimbal aqui. Usar a ferramenta certa para poder apertar. E ela vai ficar assim. A câmera, ela está aqui, de frente para mim. O plate, em L, ele está fazendo esse desenho aqui. Então, a câmera vai ficar montada assim no gimbal. Agora, vamos para o gimbal montar a câmera. Montar o gimbal é a mesma coisa de montar o gimbal normalmente. Igual você monta o gimbal com ela na horizontal. Então, vai colocar ela no plate. No meu gimbal aqui, ela vai ficar assim. Basicamente, isso aqui. Agora, vem a parte de balancear. Essa parte, dependendo da lente e da câmera que você estiver usando, demora um pouquinho mais para fazer. Mas, vamos lá. No meu caso aqui, o que aconteceu? Quando eu coloco ela com o grip para baixo, o peso dela ainda fica muito pesado para trás. E eu não tenho mais para onde descer essa parte aqui do meu gimbal. Então, eu vou ter que inverter para poder a parte mais pesada ficar mais embaixo. Então, eu vou ter que perder as minhas saídas de microfone e de HDMI para eu conseguir balancear ela. Porque aqui, ela já está no limite do motor aqui embaixo e ela não fica. Pode ser que você tenha essa dificuldade aí também. Então, inverte a câmera no plate. É o que eu vou fazer agora. Essa parte aqui, eu preciso passar ela para baixo. Está vendo esse vão que tem aqui? Isso faz com que a câmera pese mais. Essa parte de cima, ela pese mais. E eu não tenho espaço no eixo do meu gimbal para poder descer ela mais e deixar ela distribuir o peso no centro certo. Então, quando eu fizer isso aqui, o peso dela vai estar mais próximo. Então, eu consigo balancear mais. Só que aí, eu perco, como eu disse, essas entradinhas que eu tenho aqui de microfone, de HDMI e USB. Apertei forte, hein? Agora, a hora da verdade. Parte 2. Agora, ela está pesando para lá. Vamos puxar a câmera para cá. Bom, é isso. Coloquei o gimbal aqui na vertical. Vou colocar ele para calibrar. Para o gimbal entender o peso que tem nos motores aqui. E distribuir entre os motores. É isso. Eu consigo filmar na vertical agora. Com o gimbal. É isso. Câmera na vertical. Ter esse plate para poder fazer os vídeos na vertical com certeza vai mudar a sua vida. É uma opção muito mais barata para poder fazer vídeos na vertical usando o gimbal. Porque se você for comprar um gimbal que já faça, que já consiga filmar na vertical, ele é muito mais caro porque são os gimbals mais recentes. Então, ele aguenta mais peso para poder conseguir suportar o peso das câmeras assim, nessa posição. Porque a distribuição de peso, ela é diferente. Então, esse gimbal, que na época que eu adquiri ele, estava R$ 3.000. E no dia que eu estou gravando, nessa data de hoje, está R$ 1.490. Mais esse plate, que custa R$ 50, R$ 60. Vai sair no final das contas por R$ 1.500, R$ 1.560, R$ 1.550. Então, para mim, esse é o melhor custo-benefício para poder fazer vídeos na vertical usando o gimbal e usando a câmera. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar na descrição o link do plate em L e do gimbal também, caso você tenha interesse de comprar. Como eu disse, para mim funciona bem. Eu espero que funcione para você. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Não esquece de deixar o like também. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e fui! Esse aqui é o terraço da minha casa. Tem um papagaio ali que ficou voando o vídeo inteiro. O sol, ele morre ali naquele cantinho. Hoje não vai ter porra do sol, não. Mas é isso. Olha a minha câmera aqui, ó. Plate em L. Vou fazer a Thumb. Vou fazer a Thumb. Obrigado.